Olá a todos, sou o Rodrigo Melo, sejam bem-vindos ao website BlenderNitidos.com.br Esta é a nossa 17ª videoaula do curso Blender 3D para iniciantes E na videoaula de hoje, nós iremos aprender a utilizar o renderizador Cycles do Blender Até a videoaula passada, utilizávamos o Blender Render Ou a engine interna de renderização do Blender Então, agora iremos modificar para Blender Cycles Vamos aqui na engine Vamos modificar para Cycles Render E o Cycles tem como característica principal a possibilidade de renderização em tempo real E também a opção de outras duas opções Uma opção de utilizar a placa de vídeo para aqueles computadores que possuem esse dispositivo Possibilitando uma renderização bem mais rápida E também permite renderizações mais realistas Então, aqui por padrão, estamos aqui no painel render Nós podemos modificar o dispositivo device de CPU para GPU Dessa forma, a nossa renderização será realmente mais rápida Mas, realmente, para que este dispositivo apareça O GPU aqui representa a minha placa de vídeo Para que ela realmente apareça Nós devemos vir em File User Preferences System E ativar esta opção Ok? Então, eu aqui possuo uma Quadro 2000 Então, eu clico sobre a opção CUDA Quadro 2000 E eu estarei agora utilizando a minha placa de vídeo Essa opção, ela está ativa apenas para quem tem placa de vídeo suportada No caso, a minha Quadro 2000, ela tem suporte para o Blender Então, eu utilizarei a minha placa de vídeo Fazendo com que as minhas renderizações se tornem bem mais rápidas E essa é uma característica muito positiva do Blender Cycles Então, essa é uma dica realmente bem interessante Muito bem A nossa área de trabalho, eu irei adicionar um plano Este plano servirá como o piso inicial Irei adicionar aqui mais dois objetos Uma UV Sphere Vou deixá-la aqui com um aspecto mais liso Vou também adicionar um outro objeto Vou adicionar um Monkey, a Suzane Dar um aspecto também mais suave para a mesma Vamos rotacioná-la em Z Vamos rotacioná-la um pouquinho também em Y E vamos aqui para a nossa visualização em câmera Muito bem Agora, vamos habilitar a opção Aqui no método Display para Handread E esta é a nossa visualização ou renderização em tempo real Aqui, como vocês podem ver A nossa cena, ela toma esse aspecto granulado Bem, essa é a característica principal do Cycles E esse aspecto granulado Ele representa, claro, não uma falha Mas ele é um efeito indesejado para as nossas renderizações Vou apertar aqui F12 A minha renderização aqui está bem mais rápida Em virtude da minha placa de vídeo Certamente de vocês não estará tão rápida assim Bem, então temos esse aspecto granulado A nossa cena Isso certamente é um aspecto indesejado Então, para corrigir esse problema Nós podemos simplesmente vir aqui Na opção ainda em Render Podemos vir em Sampling E aqui habilitar a opção de Render de 10 Podemos colocar, por exemplo, 50 E o Preview de 10 Podemos colocar 20 Ao renderizar novamente A renderização agora é um pouco mais lenta Por ser mais detalhada Bem, aí vocês já podem perceber que o ruído Que tínhamos aqui inicial Ele já é bem menos intenso E certamente quanto maior o valor colocado aqui Em Sample Na parte de Render Mais detalhada, mais refinada Ficará a nossa renderização E aqui, Ask O nosso preview também Ele se torna mais detalhado Então vocês podem acompanhar aqui O processo de renderização em tempo real Bem aqui Vocês podem ver que agora Não temos 10 samples Mas Temos 20 E a nossa visualização em tempo real Aqui também se torna mais Refinada Feito isso Vamos então aplicar Materiais Aos nossos objetos Muito bem Então Vamos selecionar aqui O nosso monkey A nossa Suzane Vocês podem acompanhar aqui Se o objeto foi selecionado Aqui nessa Parte inferior esquerda Da nossa 3D View Então Selecionamos aqui a Suzane Que é o macaquinho Vamos na aba Material E aqui Em Material Vamos clicar Nesse sinalzinho de mais E em New Podemos dar um nome A esse material Um nome qualquer Então vou colocar aqui Monkey Enter Muito bem Então Daremos aqui Um material A este objeto Temos Aqui em Surface A opção De modificar A cor Deste Objeto E também O tipo de superfície Associado Ao mesmo Então Vamos clicar aqui Com o botão esquerdo Do mouse Sobre esta aba Podemos dar a cor Verde Para este objeto Por exemplo E aqui Por padrão Ele é um objeto Difuso Objeto Difuso Eu posso modificar Essa característica De superfície E aplicar a este objeto Agora Por exemplo A opção Glass Glass E ele Para um aspecto De vidro Então como vocês podem ver Ele teve a sua A sua superfície modificada Então temos aqui Vários tipos de superfície Ok E uma delas É justamente A opção Glass Muito bem Ao clicar Vou escolher agora O nosso Cubo Vamos Aqui em Surface Habilitar a opção Use Nodes Podemos Aqui por padrão Ele já tem Opa Cubo Podemos Podemos Agora Com relação a este cubo Aplicar um outro tipo De superfície Então Vou colocar aqui a opção Emission Vou dar Uma coloração Por exemplo Azul E aqui Com essa opção Emission Ativada O nosso objeto Ele passa a emitir Luz própria Então É uma característica Bem interessante Nós podemos modificar Aqui a intensidade Com que ele emite Essa luz Vou colocar por exemplo Valor 2 E a emissão Dessa luz Ela se torna Ainda mais intensa Então É uma característica Bem interessante A emission Podemos também Selecionar aqui O nosso Terceiro objeto A nossa Esfera Aplicar Um material A mesma E esta esfera Nós iremos associar Não um tipo De superfície Mas duas Podemos combinar Tipos de superfície Então A esta esfera Eu vou clicar aqui Na tipo de superfície Vou utilizar A opção Mix Shader Ela toma Então este aspecto Enegrecido Em virtude de não ter Nenhum tipo de superfície Associada a ela Então Clicamos aqui Na primeira Shader Ou camada O botão esquerdo Mouse Vamos utilizar a opção Por exemplo Glossing E ela toma Este aspecto Metalizado Este aspecto De polida Podemos Também Modificar Aqui A sua Opção Hoffness Para Zero Por exemplo E ela fica Realmente Bem polida Bem No caso Reflectiva Podemos Agora adicionar A segunda A segunda Camada De superfície E podemos Utilizar a opção Transparent Por exemplo Ou transparente Por padrão Ela fica Aqui em Factor 50% Para cada Uma dessas Superfícies Então aqui Por exemplo Ao diminuir O valor De 0.5 Para Por exemplo 0.1 Ela atende Mais A nossa Primeira Camada A camada Glossy Caso Ela atender Mais Para O valor Próximo A 1 Então Vou colocar Aqui 0.9 Por exemplo Ela atende Mais A valores De De transparência Como Havíamos colocado Anteriormente Então Vou manter Aqui Este valor Em 0.4 Ok Então Essa Terceira Característica Ela também É bem Interessante E permite Que a gente Associe Mais de Uma Mais de Um tipo De superfície A Um Determinado Objeto Nos cycles Bem Agora Temos Outros Dois Aspectos Que eu gostaria Também De comentar O primeiro É Referente A Associação De Texturas De imagens Aos nossos Objetos Cycles E o segundo Com relação Ao ambiente Primeiro Vamos adicionar Aqui mais um objeto A nossa área de trabalho Por exemplo Podemos Duplicar Esta Esta Esfera Ou melhor Podemos selecionar Aqui o plano Seria um quarto objeto Da nossa cena Vamos adicionar O material A esse plano Vamos colocar aqui O nome Piso Enter Muito bem E agora Eu vou sair do Método De renderização Em tempo real Vou colocar aqui No Solid Para facilitar A minha vida Vou entrar No modo de edição Edit mode Clicando em tab E agora Eu deverei Realizar O mapeamento V Dessa superfície Unwrap Feito isso E este fator Ele é Imprescindível Nós iremos Aqui na aba Textures Que está Estabilitada Apenas No modo de edição Clicamos em New Vamos modificar O tipo Ou type De clothes Para image Or movie Em image Clicamos em Open Vamos ao diretório Que contém a textura Desejada Clico aqui Sobre ela Open image Muito bem Open image Retorno Aqui A nossa Aba De materiais E Eu darei aqui Um f Um f12 não Mas Um hundred E aqui Não temos Nada diferente Como vocês podem Verificar Não é Ao clicar em tab Nada Nada aconteceu E Para ativar A opção De Para que nós Possamos ver Aqui a textura Nós vamos Em normal Vamos modificar De default Para UV Ok Mas Vamos aqui Para o Primeiro Para o modo de edição Edit mode Vamos mudar De normal De default Para UV Então Ela toma Esse aspecto Estranho Clicamos Em tab Mais uma vez E vamos Agora Dar um assign Temos aqui Algum bug Assign O V Ok Bem Como nada Aconteceu Acredito Que tenha sido Um bug Podemos Fazer O mesmo Procedimento De forma Diferente Aqui No modo de edição Ainda Podemos Clicar Nesse Pequeno Simbolo Aqui A direita Em color Clicamos Com o botão Esquerdo Do mouse Vamos Habilitar A opção Image Texture Então Ela vai Tomar Esse aspecto Clicamos Em open Escolhemos O diretório Com a textura Desejada Selecionamos A textura Apertamos Em open image E ela já Toma Então Esse aspecto Então Certamente Os senhores Terão Em normal Habilitado A opção Texture Coordinate E A nossa Superfície Ela Tem agora Aplicada A mesma Uma determinada Textura Para que nós Vamos retornar O modo Objeto Então Para que nós Tenhamos Agora Uma iluminação Mais adequada Nós Vamos Ao painel World Use Nodes Podemos Modificar Aqui A coloração Do nosso plano De fundo Podemos Dar uma Coloração Mais clara Ao mesmo E podemos Habilitar A opção Ambiente Ocrugem Para que A iluminação Se torne Mais Mais Para Um espalhamento Maior De luz Vamos Dar aqui Um fator De 0.1 Acredito Que seja Suficiente Pronto Então Temos Uma Iluminação Melhor Podemos Aqui Também Em Color Ativar A opção Environment Texture E Aqui Environment Texture Nós podemos Utilizar Uma Textura Para o Ambiente Aqui no caso Eu não tenho Uma textura Então Eu posso Ir em Sky Texture E aqui Eu tenho A reprodução A reprodução Da textura Do céu Posso Modificar Aqui O período Do dia Logicamente Eu posso Também Modificar A coloração Anteriormente Em vez De cinza Poderia Colocar Uma coloração Aqui Para Ambiente Azul Então Vocês podem Fazer Essas Modificações Muito bem Então Aqui eu tenho Uma Iluminação Próxima Aqui Da tarde Então Como vocês Podem Ver aqui Agora Eu tenho Uma iluminação Que imita O ambiente Da nossa Atmosfera Eu poderia Também Selecionar Selecionar A lâmpada Aqui No Outliner E na lâmpada Eu poderia Clicar em Use Notes E eu posso Também Fazer Aqui As Modificações Então As modificações Devidas No tipo De lâmpada Então Posso mudar De Point Para Sun E aqui Ela está Muito Mas muito Intensa Posso Diminuir Esses valores Então Vou colocar Aqui o valor De 0.01 Por exemplo Ainda é um valor Bem grande Então 0.001 Bem E Ah No caso Perdão Esse aqui é o valor Das dimensões Da lâmpada Mas Aqui o valor De força Está em 100 Posso colocar Então o valor Para 1 E aqui Eu tenho Agora Uma condição De iluminação Bem melhor Ok Então Posso mudar O tipo Aqui de emissão De superfície Tipo de De lâmpada Também Ok Mas Eu vou Deixar Sun Habilitada Então É Essas são as formas De a gente trabalhar Com Os cycles Ok Ah Podemos aqui também Clicar novamente Sobre o plano E fazer aqui Algumas modificações Ao plano Digamos que Os senhores tenham Achado que Essa textura Aplicada Ela se encontra Ah Com dimensões Não adequadas Então posso Simplesmente Aqui Ou diminuir Ou aumentar As escalas Em x Então vou colocar Aqui ponto 2 Ponto 2 Também No y E a textura A textura Aplicada Ela aumenta De dimensões Mas pelo contrário Se colocarmos valores maiores Por exemplo 3 Em x E também 3 em y A textura A textura Ela diminui Suas dimensões E ela Tende a se repetir N vezes Pela superfície Tomando esse novo Aspecto Podemos também Modificar o posicionamento Da mesma Como vocês podem ver aqui E também A sua rotação Bem Acredito que Esses sejam Os aspectos Principais Do Blender Cycles Essas Modificações Na textura Tanto do ambiente Quanto dos objetos Podem também Ser feitas De uma forma Diferente Então Dividimos aqui A janela Podemos modificar Aqui para Node Editor E aqui Todas essas Modificações Que foram feitas Utilizando esse Painel lateral Podem ser utilizadas Aqui com o nosso Node O nosso Node Ok Então Por exemplo Aqui com relação Ao tipo De material Ao invés Do diffuse Por exemplo Poderíamos dar um Shift A Vamos em Shader Poderíamos utilizar a opção Glossy Mas eu vou selecionar aqui O nosso Cubo E ao invés de utilizar O Emission Vou deletar O Emission Apertando X Então vocês podem ver aqui Que agora eu não tenho Nenhum Tipo de superfície Associada ao cubo Vou dar um Shift A Shader Vou utilizar a opção Diffuse Então Vou ligar agora BSDF Com Surface E agora temos a opção Difusa Aplicada ao nosso Cubo Podemos modificar Sua coloração E assim por diante Então Todos os outros Processos Utilizados Anteriormente Podem ser Feitos da mesma Maneira Utilizando o Node E aqui Nós temos Coloração Texturas Associadas Então se quisermos Associar aqui A este cubo Uma determinada textura Podemos Dar o Shift A Texture Image Texture Associar a este A este objeto Uma determinada textura Logicamente Nós deveremos Aqui Vou ir para Solid Habilitar a opção Dar um mapeamento UV Neste cubo Então UV Enwrap Feito isso Nós devemos Escolher aqui A textura desejada Façamos então A ligação E Por exemplo Nada irá acontecer Vou dar aqui Um Henry Nada irá acontecer Simplesmente Que não Habilitamos A opção A opção De tipo De coordenada Anteriormente Nós utilizávamos Aqui normal No painel lateral Mas Aqui no Nosso Node Editor Podemos utilizar O Shift A Podemos utilizar A opção A opção Perdão Não 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 é normal É a opção Hum Opção de vetor Texture Estou um pouquinho Esquecido Não A opção Em input Texture Coordinate Então Habilitamos Aqui a opção De UV E agora Nós retornamos Ao modo Objeto E por padrão Aqui O nosso Cubo Tem associado A ele A textura Desejada Podemos fazer As modificações As dimensões Também Dessas imagens No cubo Então podemos Dar o shift A Podemos vir Aqui em vector Mapping Associamos Aqui Também Fazemos a ligação Aqui Opa Em mapping Podemos Alterar Aqui os valores De local E de escala Então Por exemplo Vou dar A y Aqui O valor Número 2 Também A x O valor Número 2 E as dimensões Aqui da textura Aplicada São Diminuídas Bem Então Essa é a segunda Forma De manipularmos Os nossos Objetos No render Cycles Então Espero que os senhores Tenham gostado Da videoaula de hoje Nos vemos Numa próxima oportunidade Fiquem com Deus E até mais Tchau